Boa tarde, 1h37, eu gosto de falar número redondo e o 7 vocês já sabem, é o número da perfeição. E por falar em perfeição, essa nossa audiência só cresce porque você de casa nos dá essa abençoada a audiência e vai um abraço caloroso, bem forte pra Tanabi, pra aquele casal lindo que é a Dona Cida. Tanabi não, Olímpia, Olímpia, tô com a Olímpia, tô com o Tanabi na cabeça aqui. A Olímpia, a terra dos termas, tá? Olha lá, seu Dorivo, seu Lorivar e a Dona Cida, são nossos fãs, nos assistem e eles moram lá no sítio Recanto Alegre, no bairro Tamanduá, que gracinha de casal. Beijo no coração, estaremos aí por Olímpia brevemente. Obrigado pela audiência, seu Lorivar, vou tomar um café com vocês qualquer hora, viu? Que não é fala tudo, tá errado mesmo, viu? Não é gosta de coisa do sítio. Bom, agora falando de coisa da cidade, bem da cidade, ou lugarzinho pra ter picareta, hein? Gente do céu, é todas essas empresas terceirizadas. Sobram raríssimas, que são sérias, né? Algumas são sérias, mas tem uma maioria que a hora que entra na licitação é uma mil maravilhas. A hora que sai, a bucha sobra pra quem? Pro município pagar a conta. E quem paga a conta do município somos nós, nós todos aqui, que contribuímos. E sabe quem fica aí a ver navios? Os empregados, os coitados que trabalham, cumprem sua parte. Olha o que eu encontrei de uma turma de ex-berçaristas, tadinhas. Roda o VT, roda a matéria aí, gente. Vamos ver. Quisera eu poder mostrar cada vez que um patrão não cumpre a obrigação de um empregado. Iriamos ficar aí fazendo a hora da verdade, anos a fio. Só que agora o caso é triste, é comovente e abrange dezenas de trabalhadoras. E a Soprocon, a nossa entidade, foi procurada porque uma empresa que presta serviços para a Prefeitura de Rio Preto, aparentemente perdeu o contrato e na hora de cumprir sua obrigação, eu vou até sentar aqui para ouvir. Estão aqui essas lindas senhoras e senhoritas. Conta para a gente, pessoal da hora da verdade, o que aconteceu com essa empresa? Você trabalhava fazendo o quê? De berçarista. Berçarista. A maioria aqui berçarista? Sim. Berçarista. Bem-me-me-me-fetor. Bom, me conta aí, pessoal, quanto tempo vocês trabalharam lá em média? Um ano e sete meses. E você? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses. Olha, aí a empresa estava funcionando, durante o contrato de trabalho pagava direitinho? Atrasado. Sempre atrasado. Sempre atrasado. Ah, então quer dizer, como dizem direito, já era useira e vezeira e não cumprir as obrigações. E vocês prestavam serviço para a Prefeitura de Rio Preto, é isso? Sim. Sim, sim. Nas escolas a gente trabalhava. Isso. Cumpriram o papel de vocês, bonitinho? Com certeza. Agora, essa carteira de trabalho aqui, que o nosso super cinegrafista mostrando, dá licença, tudo sem, tudo parada, dado baixa, está certo? Está dado baixa? Algumas, algumas não. E o cascaio? Entrou? Nada. Nada. Nem. Então, até agora o cascaio? Nada. Desde fevereiro. Certo. Bom, parece-me também, Edson, vamos lá? Você é a? Natielle. A Natielle está aqui com o príncipe e uma princesa? Brian. O Brian é um príncipe, ele está aqui com a gente também. O seu problema não é nem questão só de pagamento, parece que a parte documental também pisaram na bola. Isso, eu não estou recebendo o meu auxílio maternidade, meu filho nasceu dia 16 de fevereiro, levei dia 19 a minha licença e até agora a Tereza pegou o papel, não apareceu com nada, meu filho ficou internado, eu mandei mensagem para ela precisando do dinheiro, isso em fevereiro, não me deram respostas e até agora nada. Eu fui no INSS hoje e disse que é a empresa que tem que me pagar, mas a empresa simplesmente, quando a gente liga, trata a gente como a educação e até agora... Tá bom, agora fala uma coisa, vocês estão vendo que a Natielle, ela precisa de papel, não é nem questão de dinheiro e pagamento, a empresa sequer está dando a satisfação. A Tereza, que ela disse, eu tinha apurado aqui antes, quando nós chegamos, é uma funcionária da empresa. Agora uma pergunta, senhoras e senhoritas, vamos lá. Essa empresa está com as portas abertas ainda? Sim. E ela tem contratos em outras prefeituras, outros lugares? Sim. Essa história está cheirando mal. Meninas, vocês acompanham a Hora da Verdade depois, tá? Eu vou encerrando por aqui com muita tristeza, comovido, porque o pessoal deve estar com as contas atrasadas, não é? Com certeza, eu estou com o filho no hospital, esperando e passando dificuldade. Falta de um potássio, de um remédio que eu não tive para cá. Espera aí, quantas outras senhoras e senhoritas estão na mesma situação de vocês? Bastante, bastante, bastante. Na linguagem, as pessoas são 13. Olha, gente, eu vou falar para vocês, a hora que eu acho que já vi de tudo. Estamos em pleno 2019, legislação trabalhista, fiscalização, Ministério Público do Trabalho e ainda tem empresas que conseguem fazer isso. Eu vou ler para vocês a nota que a empresa mandou para nós. Ela diz o seguinte, como o contrato com a prefeitura foi rompido por irregularidades na documentação, a empresa disse que não vai se declarar, a prefeitura disse que não vai se declarar sobre o assunto. Já a empresa disse que houve atrasos, mas que espera resolver até o dia 7 de maio de 2019 a questão com as ex-funcionárias. Bem, mas eu trouxe aqui hoje o doutor Marlon, ele é assessor jurídico do sindicato dos Trabalhadores em Hospitalidade e Turismo, um sindicato muito atuante, um sindicato que realmente nós conhecemos e reconhecemos o trabalho deles. É o doutor Marlon, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Me fala uma coisa, conta para o pessoal aí de casa. Estas moças desta empresa, você pode falar o nome da empresa sem nenhum problema, o caso delas é isolado ou parece-me que essa empresa é reincidente? Conta para a gente. Boa tarde a todos, a todos os telespectadores e com certeza aos trabalhadores que estão nos assistindo. Isso não é um fato isolado, vai ser mais um caso de reclamação trabalhista. O ano passado a Prefeitura de Rio Preto, através da Secretaria de Educação e de Serviços Gerais, rompeu o contrato, a empresa não adimpliu com suas obrigações, não pagou verba recisória. O departamento jurídico do nosso sindicato ajuizou aproximadamente 300 ações individuais para pleitear as verbas recisórias. Consequentemente, pedindo a condenação do município devido a responsabilidade subsidiária. Além disso, nós ingressamos com uma ação coletiva também contra a Produserve. O caso dessas trabalhadoras, simplesmente foram as que ficaram no contrato, porque não poderiam ser demitidas, porque estavam afastadas devido a licença maternidade, entre outros casos. E o proprietário dessa empresa, essa turma aí, vocês têm contato, vocês sabem quem são eles? Olha, doutor, e a todos os telespectadores? O sindicato sempre, em várias tentativas de contato com a empresa, às vezes através do departamento jurídico da empresa, através da gerência, porém a empresa está sem gerência, você não consegue qualquer contato. Mas aí, Marlon, agora eu vou puxar aqui para o número 1, para a câmera 1, para mim, Renatão. Eu vamos aguardar essa empresa até dia 7, só que é o seguinte, é o seguinte, agora somos nós aqui que estamos falando aqui. Se até dia 7 não houver o pagamento, nós vamos dar uma ideia nova, doutor Marlon. Qual que é a nossa ideia? Quando uma pessoa tem um contrato, as outras vão lá, se transformam em empregados, a gente de boa fé, e pelo que o doutor está me dizendo aqui, não é a primeira vez, e não é o primeiro caso, já passam de 300. Eu, Jean, por conta própria aqui, estou tendo uma ideia, que aparentemente isso me cheira, não cumprindo o pagamento delas, também, me cheira alguém que a pratica um ato de forma ardilosa, para levar vantagem nas costas de alguém. Isso em direito penal tem um nome, isso tem um nome, tá? Isso pode ser enquadrado como estelionato. Então, olha só onde eu quero chegar, doutor Marlon, olha só onde eu quero chegar, volta aqui para dois aqui, eu com o Marlon. Marlon, é o seguinte, que eu queria combinar contigo. Certo. Se é dia 7 essas moças não receberem, eu gostaria de, em nome delas, a nossa entidade, a Soprocon, que também é assessora à cidadania, pedir para o sindicato propor uma investigação por fraude contra os sócios, ex-sócios, e talvez sócios ocultos. Porque um pessoal desse, e essa é uma empresa, tem outras, esse pessoal precisa ter medo de cadeia, esse pessoal precisa ter medo de polícia, porque eles não respeitam o município, eles não respeitam nós contribuintes que vamos pagar essa conta se eles não marcarem, e não respeitam essas trabalhadoras. Doutor Marlon, é possível, o senhor vê a possibilidade do sindicato avançar e partir para vias criminais contra esse tipo de empresário, se é que podemos chamar de empresário, quem monta uma empresa e deixa de pagar centenas de trabalhadoras? Sim, é possível. O sindicato vai tomar todas as medidas administrativas, judiciais e as representações dos órgãos competentes. Apenas para complementar o que o doutor Jean falou, infelizmente, no ano de 2017-18, foi um ano obscuro. Virou uma festa, parece? Virou uma festa. Nós tivemos... Recinde não paga. Você pode falar o nome das empresas aí que não pagaram, que tem ações ajuizadas? A empresa Comatic, que prestava serviço através da Secretaria de Serviços Gerais para pavimentação, manutenção da via urbana, foi embora, fala o termo popular, deu calote em 180 trabalhadores. Tem mais, tem mais. Quem mais? Fala um para nós aqui. Quem mais? Fala outro aí, pode falar. Além disso, uma nova empresa tinha ganho o contrato da limpeza nas escolas, através desse contrato estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação. Foi uma empresa Maza. Certo. Maza Lima. Maza Lima. Maza Lima. Também calote. Ela deu calote em aproximadamente 400 trabalhadores. Então, na conta rápida, que mil? Mil. Aproximadamente mais de mil trabalhadores lesados. Que beleza. Marlon, um abraço para você, para o Sérgio Paranhos, para o Serginho. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque não é por falta de assistência sindical, não. Eu sei o trabalho que vocês fazem. Obrigado e tamo junto nessa luta, viu? Tamo junto, tamo junto. Vendê, eu vou chamar o intervalo, mas pelo amor de Deus, isso para mim já virou caso de polícia. São mais de mil famílias prejudicadas. Isso vai até quando? Doutor Tadeu, nosso procurador do Ministério do Trabalho, aqui em Rio Preto, vamos agir de forma mais dura. Vamos colocar polícia atrás desse povo. Vamos investigar os gerentes, ex-gerentes, cunhado com cunhado. Nós vamos descobrir tanta coisa. Vamos para os intervalos. E estamos de volta. Esse, fica caindo aqui, daqui a pouco eu vou omitar o milionário Zé Rico, aqui o Zé Rico. Nesta longa estrada da vida, vocês vão entender que eu fico a mãozinha aqui, porque cai o ouvido meio torto, viu gente? Bom, mas vamos lá que o povo entende a gente, é isso que a gente precisa. Que o pessoal entenda os recados aqui. E por falar em recado, vocês sabem que anunciar aqui na Hora da Verdade é sinal de respeito e credibilidade para o consumidor. Claro que se você tiver algum problema com algum anunciante nosso, porque quem anuncia vende muito e quem vende muito pode ter algum problema. Na hora, quando isso se acontecer, nós vamos lá e também ajudamos a resolver da melhor maneira possível, né? Mas não é o caso dos meus amigos aqui da Tonelli. Olha só, mais tranquilidade, mais segurança para você e para a sua família. É na Tonelli Pneus. Olha as ofertas. Pneu aro 13, a partir de R$ 129,90. O pneu aro 14, a partir de R$ 179,90. E o pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneus novos, com 5 anos de garantia e o par de amortecedor, olha que pechincha, a partir de R$ 49,90. E o kit de revisão, aquele pós e antes feriado, que coluiu aí, ó, correia dentada, tensor, troca de óleo, tudo a partir de R$ 2,99,90. E a parte que eu mais gosto, em 10 pagamentos sem juros, no seu cartão de crédito. E a Tonelli fica na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341, logo no início ali. Vem para a Tonelli, um abraço para o Fábio. Ligue grátis, 0800-503-1152. E hoje estamos aqui defendendo vocês, trabalhadores, orientando vocês. Eu estou muito nervoso com essa história, dessa sina de quem trabalha para a empresa terceirizada em Rio Preto e região. Eu estou uma pilha de nervo com isso. Está insuportável isso. É um problema que alguém tem que fazer alguma coisa, não pode ficar ver navios. E nós estamos no mês de abril. E eu abri o verde. Por que abri o verde? Não é só questão de meio ambiente, não. É porque a cor verde, ela simboliza, simboliza a prevenção a acidentes de trabalho. E daqui a pouco eu vou entrevistar uma advogada, especialista no assunto. E vamos ver esse videozinho que fala um pouquinho sobre essas vítimas, sobre acidentes de trabalho. Vamos lá. Wesley tem 23 anos, mas já carrega na bagagem dois acidentes de trabalho. Na primeira vez, em uma mecânica, ele queimou o braço tentando consertar um carro. E na segunda ocasião, quando trabalhava em uma pizzaria, teve a ponta do dedo cortada. Eu estava ralando o queijo no momento, aí eu vi um negócio inadequado dentro da máquina, eu veio ter desligado ela, eu coloquei o dedo dentro da máquina e a lâmina cortou a ponta do meu dedo. Por conta disso, o jovem precisou ficar afastado do trabalho cerca de um mês e meio. E depois do susto, ele diz que ficou mais cuidadoso. Então é prestar atenção, ter mais foco, cuidado, porque não tem como evitar. A gente está sujeito a qualquer tipo de coisa, mas a gente pode evitar muitas coisas, por pequenos detalhes a gente pode evitar bastante. Acidentes deste tipo em empresas e fábricas acontecem a todo momento, inclusive na região oeste e noroeste do estado. Um balanço do Ministério Público do Trabalho mostra essa realidade em números. Segundo o estudo, de 2012 a 2017, o presidente Prudente registrou 5.592 acidentes de trabalho. Em Arasatuba, foram mais de 8.400 casos. E neste mesmo período, São José do Rio Preto foi a cidade da região que teve o maior número, quase 26 mil acidentes. Em Arasatuba, no noroeste paulista, o que chama a atenção é que entre 2012 e 2017, pelo menos uma morte de acidente de trabalho foi registrada a cada 14 horas. Além disso, neste mesmo período, foram mais de 3.500 mortes acidentárias notificadas. Sabendo da importância de se falar cada vez mais sobre o assunto, o mês de abril tem uma data instituída como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. No dia 28, as pessoas param para conscientizar a população sobre os riscos desses acidentes. Mas é preciso um empenho constante para reduzir os casos. Por isso, a importância de contratar um profissional de segurança do trabalho. Primeiramente, a gente trabalha com medidas de proteção coletiva, visando inicial, eliminar os riscos, que é a probabilidade de acontecer um acidente, desenvolver uma doença. Então, se a gente consegue eliminar, ótimo, 100%, aí é bacana. Porém, quando não consegue eliminar, a gente parte para as outras medidas. Aí entre os EPIs, que são os equipamentos, para minimizar a exposição daquele trabalhador aos riscos. O Adriano é professor nesta instituição de ensino, que capacita pessoas nesta área. E aqui, além da teoria, os alunos lidam constantemente com a prática. É onde o aluno vai desenvolver todo esse conteúdo que é abordado durante esses dois anos de curso. Então, ele vai visar o quê? Um projeto onde vai colocar em prática o que ele aprendeu, incluindo a sociedade, o meio de trabalho e todo o assunto que foi tratado nesses dois anos. Para eles, o dever nesta profissão é grande. Ele vai ter que fazer o treinamento da CIPA, para poder estar proibindo, assim, não deixando acontecer os acidentes. As pessoas, elas são, elas têm muito autoconfiança, então elas acham que nunca vai acontecer com elas. Isso é um erro, né? Isso é um erro, um grande erro. Olha, eu queria cumprimentar a nossa equipe, que fez essa matéria. Que matéria bem feita, olha, explicou, desde a importância da prevenção. Olha, parabéns, viu? A qualidade de jornalismo é isso, né? Quem assiste a Hora da Verdade, quer assistir SBT, realmente fica a par de tudo. E não esqueça você de mandar, tá aqui meu celular, nosso WhatsApp do povo. Manda, faz sua perguntinha, sua dúvida, tá? Em caminho, a sua mulher tem que estar nessa posição, que é um prazer receber vocês aqui pelo WhatsApp, tá? E agora eu vou conversar com a doutora Bruna Carolina Binotti. Ela é advogada, ela entende da área de direito do trabalho, essa área de acidentes. Tudo bem, doutora? Tudo jóia? Fala pra nós aqui. Hoje, você que milita na área, qual é a maior incidência? Quais são os casos mais comuns de acidente de trabalho? Os casos mais comuns, em primeiro lugar, a gente pode citar o setor de transporte rodoviário. Transporte rodoviário. Tanto de passageiros como de cargas, porque como todo mundo sabe, no Brasil, o nosso trânsito é muito perigoso. Eu achava que o primeiro incidente era em construção civil. Também temos a construção civil em segundo lugar, por causa do soterramento, dos choques elétricos. E também a gente não pode esquecer do meio rural, em que temos também muitos acidentes. Mas devido também a um local de difícil acesso, né? Lá, então tem menos fiscalização nesse meio. Ah, porque a prevenção é fundamental, né? Sim, com certeza. A prevenção é fundamental e a gente tem que enfatizar isso bem nesse Abril Verde. Perfeito. Que em relação aos países desenvolvidos, a gente tem muito ainda o que aprender. E em relação à prevenção, ela deve estar em primeiro lugar. Porque se a gente cuidar bem dos nossos trabalhadores, nós não teremos nenhum desses problemas, né? E muito menos ações depois, né? Indenizatórias, né? Com certeza. São pesadas, né? Sim, porque hoje as empresas, o empregador, ele acaba não querendo gastar em equipamentos, exatamente. Porque isso gera, tem um custo mais alto e também a produção, ela fica mais lenta em alguns casos. Mas não é inteligente, né? Porque na verdade, não é um gasto, é um investimento. Exatamente isso que a gente tem que enfatizar, que ele é um investimento. Perfeitamente. Agora, doutora, câmera 1 aqui, gente. Eu vou fazer uma pergunta. Muitas pessoas me perguntam isso nas ruas. Doutora Bruna, sabe aquela pessoa que o patrão ou a patroa humilha, pisa, sabe? O coitadinho, na hora que chega a hora de trabalhar, começa até a tremer, sabe? Faz uma pergunta. A pessoa depois se afasta com problema psicológico, psiquiátrico. Me diga o seguinte, depressão, a pessoa que ficar deprimida, deprimida por causa do trabalho em si, é caso de acidente de trabalho? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Também. Hoje nós temos três principais grupos de acidentes. E em primeiro lugar, nós temos os acidentes típicos, que são os mais comuns, né? Um choque elétrico, uma queda. Em segundo lugar, nós temos os acidentes de trajeto, que ocorrem no transporte, do local a trabalho e no retorno. Em terceiro lugar, o adoecimento. E que 50% desse grupo, a gente tem a depressão e a ansiedade. Olha aí, que seria o pânico também, né? Sim, com certeza. Olha, interessante. Então fica uma informação valiosa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Falou muito bem, viu, doutora? Não, é você que deixa a gente se contrai. Parecia uma advogada de 30 anos de experiência, não pela aparência, mas porque realmente conhece do assunto. Muito obrigado, viu, por ter participado com a gente. Olha que interessante. Olha como é que pode. A questão emocional é caso de acidente de trabalho. A gente usa a expressão acidente, mas na verdade é uma doença laboral. Então fica essa dica importante aí. Pra você, patrão meio abusado, meio arrogante, ficar humilhando os outros aí, não vai sair barato hoje em dia, mas não. Hoje tem até tabela pra indenização, depois da reforma trabalhista, tá? Bom, gente, quero lembrar que amanhã, produção, amanhã nós vamos falar do que mesmo? Propaganda irregular. Olha, propaganda não, vitrines. Tá certo? Amanhã vamos falar das vitrines de lojas, pessoal que coloca errado os preços. Olha, muita atenção amanhã você consumidor e você lojista também. Eu quero agradecer a participação de todos. A paz de Deus. Muito obrigado, viu? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto